Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam legais, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula ao vivo maravilhosa comigo inglês, comigo Felipe Allen, inglês pra todos. Essa é a proposta aqui dessa aula ao vivo toda terça-feira às 8 horas da noite, levar o melhor do inglês pra você gratuitamente. Basta você ter, claro, um computador ou um celular e acesso à internet e você tem uma aula de inglês top, gratuita, preparada com o maior carinho, pronta pra você. Então eu conto com vocês pra me ajudarem a levar realmente esse movimento à frente, né? Falar pras pessoas que isso tá rolando, falar pros seus amigos, pras suas amigas, parentes, familiares, papagaio, periquito, que toda terça-feira às 8 horas aqui no meu canal tem aula de inglês gratuita, inglês com Felipe Allen, tá bom? Então essa hashtag, eu gostaria que vocês já de caro colocassem hashtag inglês para todos, que essa hashtag inglês para todos vai levar realmente esse movimento pro maior número de pessoas possíveis. E também já coloca o dedo aqui no seu like, se você ainda não fez isso, faça isso, que me ajuda muito pra que as pessoas, o que o YouTube na verdade entenda que esse conteúdo é bom, é relevante e vai entregar esse conteúdo pra mais pessoas, beleza? E se você ainda não é inscrito e inscrito no meu canal, no YouTube, pelo amor de Deus, faça isso agora, se inscreva, toda vez que tiver aula ou conteúdo você vai ser avisado, ou você vai ser avisada no seu e-mail e assim você não perde por nada esse conteúdo maravilhoso, beleza? Então é isso que nós temos. Hoje, my dear friends, nós vamos estudar um filme maravilhoso, um filme que eu assisti esse final de semana, de uma atriz que eu adoro, a Whoopi Goldberg, né? Que já fez mudança de hábito, né? Ela é uma comediante muito bacana. E esse filme eu achei assim no Netflix agora, por conta da pandemia, acho que tá tendo menos filmes novos que estão sendo lançados, e eles estão colocando filmes mais antigos, digamos assim. E tem vários filmes que eu não assisti, né? Quando eu era adolescente, porque eu não tinha acesso, sei lá. Então eu tô achando interessante ver esses filmes que eu não vi e rever outros. Esse filme é um filme que eu não vi e é simplesmente maravilhoso, porque eu acho que nessa época pré-internet as coisas eram mais não tão rápidas como são hoje. Hoje os diálogos dos filmes são rápidos, as séries são rápidas, a gente tem que falar rápido, a gente tem que pegar a atenção de vocês rápido, porque é muita concorrência pela atenção de vocês, é tudo muito acelerado, né? Mas naquela época antes da internet, não. Então esses filmes pré-internet, eu diria ali antes de 2000, 1998, 2000, é muito bom, porque os diálogos são mais lentos, né? As falas são mais lentas, tem mais tempo de você entender o contexto da cena, sem ficar mudando muito de imagem, ficar muito mudando de cena. Isso é horrível, na verdade. Eu acho que eu não gosto muito desse estímulo excessivo pra sua mente mesmo. Então se você pegar os filmes antes do ano 2000, você vai ver que tem essa diferença, que pra estudar inglês é muito bom. Eles falam mais pausadamente, tem contexto, como eu te falei, dá pra ver um caminhão passando, dá pra ver um detalhe na cena, tudo isso ajuda você a compreender melhor o que se passa na cena, beleza? Então esse filme é de 1996, chama-se The Associate. The Associate. O nome já é interessante, né? Ou associado, né? Ou associada, The Associate. Não, Associate é um sócio, um parceiro, business partner. Então, The Associate, já podemos começar já com a nossa dica maravilhosa, né? Associate, vou colocar aqui, ó. Vou até pagar aqui, ó. Vou pagar aqui. Vou ter aqui pra manter esse tipo de fonte pra vocês. Vou até pagar aqui também, não precisa. Beleza, olha aqui, ó. Business partner. Business partner. Partner. Partner, sorry, partner. Business partner é o mesmo que associate, né? Ou simplesmente my partner. Muita gente fala my partner, né? Business partner. Ou só, esse é o sócio ou a sócia. Que é a mesma coisa que The Associate. Beleza? The Associate, Business Partner, e assim vai por diante. Partner. Então o filme, se vocês não viram, é bem legal. É a história de uma mulher negra lá nos Estados Unidos, muito competente, que é passada ali pra trás pelo colega, né? Que é machista e tudo mais. E pega o cargo dela, enfim, joga sujo. E aí ela decide abrir a própria firma de... Eu não sei exatamente, acho que ela mexe com ações, exato fundo de ações, investimentos. Cuida da grana da galera que tem grana. E aí ela decide e fala, olha, vou fazer minha própria firma. E aí ela começa a ligar pros clientes, todo mundo que gostava dela, e todo mundo falando, I need to talk to my associates. I need to talk to my associates. Eu preciso falar com meu sócio, com minha sócia. Meu sócio não gostou, minha sócia não gostou. Não dá, eu gosto muito de você, mas meu sócio... Sempre botando a culpa no sócio e na sócia, dizendo que não dá pra trabalhar com ela. Puro preconceito, puro machismo, que naquele mundo lá das finanças ainda é assim, mas naquela época mais ainda era dominado por homens. E aí ela decide criar um nome de um fictício, de um homem. Só que um homem não existe. Então as pessoas querem ver o homem, e ela tá sempre, não, eu tô representando ele. He's my associate. Mas nunca aparece esse tal desse homem, né? E aí a história é toda em volta disso, né? Que ela precisou criar uma imagem masculina pra ser aceita no mercado, e ela sempre foi julgada pela imagem dela, nunca pela competência que ela tinha, principalmente por ela ser do sexo feminino, mas obviamente sabemos também por conta da cor da pele dela. E aí essa cena que eu escolhi é a cena final, my dear friends, que ela revela que ela não é aquele homem. E ela pediu a ajuda de uma amiga dela, Drag Queen, que montou ela todinha. Então é mó barata essa cena, é o desfecho, e é fantástica, beleza? Então vamos lá para a nossa cena. Olha aí que agora o que vocês estão vendo aqui é justamente o personagem que ela criou. Ela criou esse personagem, Robert Catey, é o nome dele, Robert Catey. Muito engraçado que o Catey ela pegou do nome de uma bebida, e aí ficou engraçado, depois ela criou Robert Catey. E quando não teve jeito, ela teve que dar as caras, ela pediu para a amiga dela, Drag Queen, montar ela todinha, ela ficou desse jeito. Mó barata, ficou perfeito. E aí nessa cena, esse cara do lado aí é o que traiu, traírazão, machista, sacana. E ele estava recebendo o prêmio, o prêmio do ano, porque ele passou a perna nela e estava representando esse cara. Morrou a história, enfim. E aí ele aparece do nada nessa cerimônia, de um clube, só de homem, branco, que domina tudo, e foi receber o prêmio de Businessman of the Year, o homem de negócios do ano. E aí ela aparece do nada, vestida desse jeito, todo mundo adora, mas aí ela começa a revelar e falar sobre essa questão da imagem. Então eu adoro a cena, super bacana, super poderosa, faz a gente refletir sobre muito de coisa que a gente hoje já tem consciência de saber e naquela época em 96, talvez passou batido, quem sabe, para alguns, para alguns outros, com certeza não. Então vamos lá, então, linha a linha da nossa cena, vocês podem ver esse filme no Netflix ou qualquer outra plataforma digital, etc. Não vou poder passar a cena toda aqui, senão minha conexão vai cair, o YouTube vai achar que eu estou fazendo sessão de pipoca aqui, não entende que é para fins educacionais, então vou ter que ir cena a cena, mas aconselho, como sempre, vocês assistirem a cena todinha, se você quer estudar inglês com filmes em casa, assiste a cena todinha, sem nada, só o inglês, depois assiste a cena todinha, com a legenda em inglês, depois assiste um pouquinho com a legenda em português, para tirar a sua ansiedade, para saber se você captou tudo, se está entendendo, larga a legenda em português, e volta para o inglês, e aí você vai estudando com a legenda em inglês, fala a fala, e aí você vai aprofundar exatamente o que foi dito, é assim que a gente faz, mas hoje não dá para a gente assistir, por conta do YouTube, então vamos direto para essa terceira fase aí, primeira fase, só legendas em inglês, segunda fase, desculpa, primeira fase, só em inglês, sem legenda nenhuma, segunda fase, a mesma cena com legendas em inglês, terceira fase, legendas em português, para você se acalmar, e depois você volta e estuda, fase a fase, linha a linha, a gente está na quarta fase já agora, beleza? Então vamos lá, vamos lá então continuar, vamos ver o que ele fala aqui, olha lá, então já começa, então só tem homem, senhoras e senhores, senhores prezados, e vocês sabem, muito interessante essa palavra, exclusivity, então vamos começar estudando, ele falou there is something about, tem algo, ele fala assim, there is something about, there is something about, aí ele lasca a palavra, exclusivity, exclusivity, o que é o there is something about? Tem alguma coisa a respeito, tem alguma coisa relacionada a isso, olha, essa coisa aqui tem uma questão, olha, tem uma questão aqui relacionada a esse tema, tem essa questão relacionada a esse tema, exclusivity, o que é essa palavra na opinião de vocês? Exclusivity, presta atenção que ele vai explicar o que é exclusivity, olha que maravilha, e ele vai usar outras duas palavras que são derivadas dessa palavra aqui, então aqui você pode ver que toda palavra termina com ty em inglês, é um substantivo, é o dad nosso, criatividade, por exemplo, creativity, criatividade, então é o nosso ad, aqui é a mesma coisa, então aqui é um substantivo, ok, em inglês a gente chama de noun, e aí vamos ver o que ele vai falar, qual outras palavras vão derivar dessa daqui, e que classe gramática elas são, é um verbo, é um adjetivo, o que é que vai ser, vamos lá, ele vai explicar também o que significa exclusivity, voltando lá no nosso filme, vamos ver, vamos pegar de novo a fala dele, there's something about exclusivity, exclusivity, olha que legal, you know the word exclusive means to exclude, olha aí, olha que legal, pay attention, you know the word exclusive means to exclude, you know the word exclusive means to exclude, you know the word exclusive means to exclude, olha, você sabe que a palavra exclusive, então já mandou aqui outra palavra, olha lá, exclusive means to exclude, means to exclude, então olha que bacana, estamos falando o que? de excluir, excluir algo, excluir alguém, excluir, tirar fora, e aí temos o que? já sabemos que isso aqui é o verb, é um verbo, aqui eu já falei para vocês que é um noun, que é um substantivo, então exclusive é o que? é o adjetivo, é o que? exclusivo, olha que bacana, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que em inglês a gente tem o que a gente chama de formação de palavras, você aprendendo a raiz de uma palavra, você pode colocar coisinhas antes e depois da palavra para gerar outras palavras que vêm dessa palavra, se você aprender e entender nessas manhas como por exemplo o ty que é ad e você coloca o que? na frente de um adjetivo, na frente de um adjetivo, por exemplo, exclusive exclusivity, está vendo? se eu pegar exclusive e fazer et, por exemplo, o que eu fiz? eu tornei o adjetivo um substantivo, então você vai pegando essas manhas, olha, eu vou pegar aqui o ty e vou colocar no adjetivo, vou tornar um substantivo, exclude mudou um pouco, mas exclude até aqui está igual, essa é a raiz da palavra, o que eu estou querendo dizer? que isso aqui é um achado do inglês, uma das chaves do inglês para você expandir seu vocabulário sem nem sentir, porque se você aprende a identificar a primeira raiz e aprende a colocar prefixos e sufixos, ou seja, palavras que vêm antes e depois, como ty que eu acabei de mostrar, você vai criando as palavras como mágica, sabendo uma palavra e de repente você sabe quatro de bônus, olha que maravilha e é assim mesmo, então você vai aprendendo a brincar e vai até sozinho descobrindo palavras que você nem sabia, olha, existe e não existe, tem que verificar obviamente no dicionário para não criar qualquer coisa, mas também quando você estiver lendo algum texto, você vai ver e vai falar, olha, eu conhecia exclusive, mas exclude, será que tem a ver com, eu conheço exclusivo, será que exclui é exclusivo, você vai começar também a sacar um monte de coisa que antes você não sacava, é maravilhoso essa questão do word formation, se vocês quiserem saber mais, basta jogar no Google, word formation, tem várias assim, tem, você pode colocar word formation list, aí vai te mostrar a lista de todos os prefixos, sufixos, que você vai colocando, tem tudo lá na internet, é maravilhoso, você consegue ir sacando isso muito bem, por enquanto só entenda isso, que através de uma palavrinha, identificando a raiz, a gente consegue montar outras palavras, expandindo o nosso vocabulário, como se fosse um bônus, então aqui na nossa cena maravilhosa, olha o que aconteceu, ele explicou para a gente, antes ele falou, já soltou exclusivity, já falou exclusividade, é a palavra exclusividade, depois ele fala, você sabe que a palavra exclusive, exclusivo, means, significa to exclude, que é excluir, você vai de onde é que ele vai chegar, então ele vai dar, agora vai ser lindo, essa cena é maravilhosa, peço desculpas, porque é a cena spoiler, é o final do filme, então se vocês não viram o filme, de repente vocês pausam aqui, está gravado aqui, vai lá ver o filme, depois vê aqui o finalzinho, senão vai ser um spoiler danado, senão vale a pena também, que tem um momento muito bacana, olha lá, vamos continuar, olha que legal, então ele estava com a luva, porque ela tem a pele negra, e aí só tem a mãe branca, então ela estava escondendo, então ela tirou a luva, olha o detalhe da cena, os detalhes maravilhosos, olha, vamos repetir, para a gente pegar legal, olha lá, tenta emendar tudo, gente, como se fosse uma palavra só, como se fosse alemão, sabe alemão, aquelas palavras enormes, gigantescas, é assim que a gente tem que estudar a pronúncia, quando a gente está pegando o nativo ou a nativa falando, você tem que pegar tudo, e falar aquele bloco de som, olha lá, é isso que você vai fazer em casa, repetindo, tá bom? Passando, olha lá, eles já começam a ficar chocados, assustaram, olha lá, só, só o homem branco ali na parada, olha que legal, vamos aprender agora essa expressão, vê se você consegue entender no contexto, olha lá, o que é então, my dear friends, to play by the rules, vamos estudar então, to play by the rules, o que significa essa expressão idiomática maravilhosa, to play by the rules, alguma sugestão, por exemplo, vamos começar aqui, temos alguma ideia, temos o play, que é jogar, play football, jogar futebol, pode ser jogar alguma coisa, play basketball, pode ser um esporte e tal, e rules são regras, então eu joguei by the rules, de acordo com as regras, sim, então é isso que quer dizer simplesmente sim, é o nosso famoso jogar limpo, sabe, dentro de um jogo esportivo, você está jogando limpo, you're playing by the rules, ou também temos outra expressão em inglês, o fair play, que já está usado aqui no português muito, fair play é o jogar limpo, é play by the rules, ou seja, você vai seguir as regras, é quando você é exemplar, no caso aqui do filme, ela falou, I played by the rules, eu fui exemplar, eu fui um excelente profissional, joguei limpo, olha só que interessante essa frase de modelo aqui, que eu vou aplicar em vocês, se liga aí, olha, in, in, business, in business, it always, always, pays, off, to play, by, the, rules, o que que eu quis dizer aqui, vamos ver se vocês entenderam, olha, in business, it always plays, off, to play, by the rules, o que que eu aproveitei aqui, ainda joguei para vocês aqui, um outro phrasal, um phrasal verb, na verdade, né, que a gente está falando de uma expressão idiomática, mas eu joguei aqui um phrasal verb, to pay off, para brincar com esse pay, essa foi a ideia, o pay off é compensar, tá, compensa, quando algo compensa, quando vale a pena, é pay off, então quer dizer, in business, it always pays off to pay, play by the rules, o que que eu quero dizer, que no mundo dos negócios, my dear friends, vale a pena, sempre compensa, você o que? jogar limpo, seguir as regras, ok, você ser exemplar, você fazer do jeito certo, e não jogar sujo, então é muito legal essa expressão, to play by the rules, jogar limpo, bacana, aconselho vocês agora, claro, a fazer a sua frase, escreva essa frase com play by the rules, pode colocar na negativa, Adriano Grazo, hello, my dear friend, já estava sentindo falta, I missed you so much, play by the rules, my dear friend, então escreva agora, Adriano de cara aí, já escreva uma frase, usando play by the rules na negativa, olha o desafio, aqui está na afirmativa, I play by the rules, e alguém que don't play by the rules, ou doesn't, se for plural, ou singular, don't play by the rules, politicians, já estou dando a dica, some politicians, unfortunately, don't play by the rules, some, some, olha lá, some politicians, unfortunately, infelizmente, some politicians, unfortunately, don't play by the rules, acabei de dar uma frase bônus, só para vocês entenderem, que vocês podem jogar na afirmativa, e na negativa também, tá, esse play by the rules, joga limpo, como é que joga sujo? só joga na negativa, don't play by the rules, ok? tem outras formas de falar, jogar sujo, claro, mas agora vamos focar nessa expressão, to play by the rules, beleza? então pode escrever a frase de vocês aí no chat, ou no caderninho, vamos continuar a nossa aula maravilhosa, olha lá, I worked really hard, I worked really hard, então ela está falando, I played by the rules, fiz, joguei limpo, I worked really hard, ok, work hard, work hard, work really hard, trabalhou, deu duro, sabe o dar duro, trabalhar muito, I worked really hard, I worked really hard, é muito engraçado que essa cena, tem esse senhorzinho que está com esse problema aí, lógico que não é engraçado, alguém está com problema de saúde, mas é um filme de comédia, tá gente? então à medida que ela vai revelando as coisas, ele vai piorando, vai piorando, dá um efeito cômico, muito interessante, vamos ver o que o Adriano falou, when you decide to play by the rules, you can sleep better, very good, that's it, é o famoso, ao se deitar para dormir, dormir, dormir com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila, when you decide to play by the rules, you can sleep better, com certeza, por isso que tem muita gente aí, Adriano, que não tem problema de sono, não dorme bem, dorme pouco, isso é um bom indício, se você dorme meio mal, be careful, you should play more by the rules, então vamos lá, só para traduzir para vocês, o Adriano falou que quando você decide, play by the rules, you sleep better, você dorme melhor, beleza? então vamos lá, very honest, ela estava falando, I worked really hard, was very, very honest, was very, very honest, foi muito honesto, agora ele está no papel masculino, então ele falou, but I knew, eu sabia, I didn't have the right image, to be accepted into this club, ela dá um tapa na cara, I didn't have the right image, to be accepted into this club, olha que interessante, eu não tinha, I didn't have, no passado, the right image, a imagem certa, to be accepted into this club, para ser aceito ou aceita, into this club, olha a preposição, into, para dentro desse clube, o pé da letra, mas não tinha imagem certa, para ser aceito ou aceita, neste clube, olha que bacana essa frase, você pode fazer muitas coisas com ela, usar ela para modelar suas próprias frases, I didn't have the right image, to be accepted into this club, muito comum isso acontecer, acredito que você vai concordar comigo, Adriano, com os artistas, ou artistas masculinos, ou femininos, ou seja lá qual for o gênero, mesmo se não tiver, que as vezes, don't have the right image, and they are not accepted, into the music industry, what do you think? O que acontece com você, vocês entenderam o que eu falei, alguns artistas, algumas pessoas, some people, don't have the right image, não tem imagem certa, to be accepted into the music industry, para ser aceitas o que? Na indústria musical, infelizmente, o talento deles ou delas, fique em segundo plano, porque elas não tem aquela carinha, que todo mundo espera ver, então por favor gente, vamos focar, no que as pessoas tem de melhor, nas qualidades delas, no que elas tem a oferecer, do que essas coisas superficiais, ok? Olha aí, filosofia, vai ligando, vai vendo que o filme aqui, a aula também, é mais do que uma aula de inglês, você pode aprender muita coisa aqui, vamos lá, mas vamos focar no inglês, por enquanto, that I didn't have the right image, to be accepted into this club, and that chances were, I would never, and that chances were, I would never, and that chances were, I would never, ele falou uma coisa interessante, and that chances were, I would never, então ele vinha falando, não tinha imagem certa, para ser aceita nesse clube, and that chances were, I would never, o que que é esse chances were? Adriana, alguma ideia do que esses chances were? aqui é um pouco difícil de decifrar, se você está em um nível mais iniciante, até intermediário, é difícil sacar esse chances were, por quê? Porque uma coisa mais informal, é mais falada, ele vai falando, olha, se eu não tiver, eu não tinha imagem certa, para fazer isso, e chances, para quem não sabe o que é chances, chances pode ser sorte também, chance, I didn't have the chance, eu não tive a sorte, ok? Oportunidade também, opportunity, chance, sorte, e assim por diante, para entender melhor, essa expressão, the chance, chances were, vamos usar o nosso dicionário, Cambridge, a palavra chance, já está até aqui, por que que eu deixei aqui? Porque é curioso, que temos duas pronúncias, bem diferentes, olha a pronúncia britânica, chance, olha, chance, olha, chance, chance, o ar é mais aberto, o ar é mais aberto, chance, e o americano, chance, chance, bem diferente, chance e chance, mas eu queria mostrar, na verdade, era a expressão, the chances, the chances are, quando você usa essa expressão, the chances are, o que acontece? Olha lá, olha que legal, está explicando, it is likely, é provável, então outra forma de você falar, é provável, que vai chover, it is likely, that is gonna rain, it is likely, that is gonna rain, é provável que vai chover, ou você pode falar, chances are, that is gonna rain, então não vou escrever essa frase, que a gente vai focar na frase modelo aqui, só para vocês verem, que esse bom dicionário, ele vai te falar também, informal, está pequenininho, mas está escrito informal, é uma linguagem falada, por isso que às vezes é difícil a gente entender, se a gente não tem muita experiência de filmes, séries, do mundo real, por isso que eu estou aqui para passar esse conhecimento para vocês, ok? Então, it is likely, olha a frase de exemplo, que legal, chances are, no plural, that, olha quando ele coloca aqui entre parênteses, é porque é opcional, eu posso falar, chances are, they will be late anyway, or, chances are, that, they will be late anyway, o que eu quis dizer? chances are, vai ser o que? oportunidade, sortes? Não, é uma expressão que significa é provável, então você vai traduzir simplesmente, é provável que eles cheguem atrasados, de qualquer forma, anyway, é provável que eles cheguem atrasados mesmo, de qualquer forma, não tem jeito, eles vão chegar atrasados, é muito provável, chances are, that, they will be late, sacaram? então voltando aqui, no nosso, no nosso filme, pegando o contexto do filme, ele fala, chances were, ué, o que aconteceu com o are? está no passado, porque ele estava contando a história, que ele não tinha a imagem certa, não ia ser aceito, e chances were, então ele falou, é muito provável, ou então, uma forma mais natural, muito provavelmente, eu traduziria assim, e, muito provavelmente, aí ele fala, I would never, what? and that, chances were, I would never, have the right image, I would never, have the right image, então aqui, vale a pena a gente escrever a frase toda, para a gente finalizar, olha que maravilha, ele falou, and chances were, no passado, chances, were, that, I, would, I would never, have, the right, image, and chances were, that I would never, have the right image, então é muito provável, você vê que chances aqui, não tem nada a ver com oportunidade, sorte, é a expressão, chances are, chances were, no passado, então, chances were, é muito provável, que é o, would never, jamais teria, lembra que o, would, é o ia, nosso, colocado no verbo, ter, teria, play, would play, jogaria, e assim por diante, então, é muito provável, que eu não teria, jamais, never, o que, a imagem certa, mesmo que ela se esforçasse, muito, muito, jamais, ela vai ter mais, claro, uma mulher negra, imagina se vai ser aceita, nesse clube aí, entendeu? então, é muito legal, você ver o uso do inglês, das expressões do mundo real, entender do contexto, porque o contexto é tudo, meu povo, então, nesse contexto aí, ela falava ali, é mais natural, acharam que ela falaria, muito provavelmente, eu jamais seria aceito, a minha imagem jamais seria aceita, chances were, that I'll never have the right image, muito bacana, é ou no S, se não está gostando, já deixa o botão aí no like, se estiver gostando, se estiver gostando também, dá um like para ajudar, Adriano, esqueci de pedir para você, aproveita que já está aqui, já aperta o botãozinho no like, hey my dear friend, para ajudar aqui a promover a nossa página, e os outros também, que estão aqui junto com a gente, então, vamos continuar, vamos lá. Quando você pega uma frase fácil, eu aconselho você a repetir ela, já que está fácil, repete, se esforça, tenta imitar a entonação, meu povo, o que é entonação? Vocês sabem o que é entonação? Entonação é a musicalidade do idioma, ou da frase, você vê que ela sobe, ela desce, image is a funny, se fosse sem entonação, ele falaria, image is a funny thing, image is a funny thing, é o famoso robozinho, que a gente vê no Google e tal, que lê, por isso que a gente sabe, que não é um ser humano, porque não tem entonação, mas quando tem entonação, ele sobe, tem o stress, que é o que? É a força em algumas sílabas, então, vamos ouvir, e preste atenção, na entonação dessa frase toda, e repete ela todinha, olha lá, calma aí, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui, boa, image is a funny thing, image is a funny thing, qual palavra que ele salienta? Olha lá, image is a funny thing, é o funny, então, você vai falar, image is a funny thing, image is a funny thing, ó, image is a fun, fala tudo junto, image is a fun, image is a fun, parece ter outro idioma, né, mas é assim, image is a funny thing, image is a funny thing, olha lá, image is a funny thing, legal, né, é assim que você vai adquirindo, mais fluência na hora de falar, because underneath the right image, 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 underneath the right image, temos uma palavra aí curiosa, vocês já devem saber, qual palavra que eu vou trabalhar aqui, underneath, e é a palavra que a gente vai trabalhar, por quê? porque é muito parecida com under, talvez você já conheça a palavra under, under, que fica embaixo, né, under the table, a gente fala, the book is on the table, né, the book is on the table, mas ninguém fala que the book, the book is under the table, ninguém fala que o livro está debaixo da mesa, claro, é mais difícil um livro estar debaixo da mesa, mas se o livro estivesse embaixo da mesa, a gente falaria, the book is under the table, correto? A gente falaria, the book is under the table, vou cortar aqui para não, isso, the book is under the table, e aí, temos a palavra underneath, que é parecida com under, então vamos estudar um pouquinho essa palavra underneath, que vale muito a pena com a ajuda de um outro dicionário agora, que eu gosto muito, que é o longa man, aqui a palavra já está aqui para a gente, vamos praticar a pronúncia dessa palavra, porque tem um th no final, precisamos sair esse ar do th bem saído, tá? Então no final você vai ter que fazer um th, que não é um s, é colocando a língua suavemente entre os dentes, não vai cortar sua língua, pelo amor de Deus, e deixa o ar passar, né? É assim que a gente vai falar, então olha lá, ouça, underneath, 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 observe o th no final, underneath, underneath, repeat, underneath, American, underneath, é a mesma pronúncia, underneath, 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 basicamente, é praticamente igual a under, aqui temos algumas, primeira coisa, dessa palavra, que pode ser uma preposição, ou um adverbio, não se preocupe com isso, mas eu tenho que avisar aqui, para vocês entenderem, que ela pode ter lugares diferentes, na sua frase, e aí, podemos usar ela, underneath, underneath, ou under, também, e outras também, temos o beneath, entre outras, para te acalmar, você pode usar o under, em qualquer situação, que vai funcionar, na maioria dos casos, que é quando você quer dizer, que algo está, embaixo de outra coisa, está abaixo, embaixo, o under funciona, mas o underneath, ele te dá uma ideia, um pouquinho melhor, olha lá, a definição, olha, directly, directly under another object, or covered by it, então, o que ele está falando aqui, está debaixo de um objeto, até para escrever, ele usa a palavra under, está vendo, debaixo de outro objeto, or covered by it, essa é a palavra-chave, que vocês têm que lembrar, para poder entender, qual a diferença do underneath, para o under, o underneath, é como se tivesse, uma camada, como se tivesse realmente, cobrindo alguma coisa, como se tivesse, escondendo alguma coisa, se a gente voltar, no nosso filme, você vai ver, que ela vai começar, o que? a tirar, essa máscara, essa montagem, que está no rosto dela, e vai revelar, quem ela é, então, o underneath, ela pode ter falado, under, because under the right image, pode, por isso que eu falei, que o under, ele é o mais usado mesmo, o mais comum, o underneath, sinta um pouquinho, mais sofisticado, e dá essa conotação extra, de que está cobrindo alguma coisa, está escondendo alguma coisa, vai revelar, alguma coisa, sacou? Olha só essa frase, as frases aqui, desse dicionário maravilhoso, que a gente pode, também, praticar, vamos pegar uma aqui, vamos pegar essa daqui, olha, she was wearing a smart jacket, with a t-shirt underneath, uuuh, presta atenção, she was wearing a smart jacket, with a t-shirt underneath, she was wearing a smart jacket, ela estava usando um casaco, com smart, inteligente, é descolado, estava usando um casaco descolado, with a t-shirt underneath, com a t-shirt, com a camiseta, olha lá, por debaixo, às vezes a tradução do underneath, vai ser por debaixo também, o que você tem que entender, lembra do cover, que está cobrindo, que vai revelar, então, como se eu estivesse com um casaco aqui, e tem uma camiseta embaixo, poderia falar uma camiseta embaixo, ou por debaixo, sim, é a mesma coisa em inglês, under ou underneath, legal, entendido, muito bom, não é? Então, agora, vamos ver o que vai acontecer, agora que vai ser um momento chocante, preparem as emoções, vamos ver o que vai rolar nessa cena, olha lá, could be the wrong one, olha a frase inteira, because underneath the right image, porque por debaixo de, da imagem correta, que ele está falando do que, eles estão vendo, essa imagem correta, que é do homem branco, e tudo que é aceito por esse grupo, could be the wrong one, pode ser que esteja a errada, e é aí que a casa cai, olha lá, my dear friends, and underneath the wrong image, ele continua, and underneath the wrong image, por debaixo da imagem errada, and underneath the wrong image, you may just find the real Robert Cuddy, lembra que eu falei lá no início da nossa aula, que o personagem que ela criou, chamava Robert Cuddy, então ela falou, underneath the wrong image, olha lá, por debaixo da palavra, da imagem errada, you may just find the real Robert Cuddy, você vai encontrar, o Robert Cuddy real, que na verdade, é ela mesma, muito bacana, genial, 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 muito bom, essa cena é maravilhosa, porque realmente você pode viajar, eu viajo, porque esses filmes realmente, eu tento entrar fundo, na mensagem que está sendo passada, que essa questão de imagem, eu achei muito legal, a imagem que você vê, será que é a imagem certa, será que é a imagem errada, de uma pessoa que você está vendo, das pessoas que tem de você, qual que é a imagem certa, qual que é a imagem errada, o que que está por underneath, da sua imagem, da imagem que você vê dos outros, olha, dá pano para a manga, para muita coisa aí, um bom filme, faz realmente você pensar nessas coisas, mesmo sendo uma comédia maravilhosa, não precisa ser um dramalhão, uma comédia muito boa, faz você pensar, justamente, aliás, essa é uma das funções da comédia também, enfim, assunto para um bate-papo aí, em algum lugar, não aqui, vamos continuar então, o que que ela falou, gente, o que que é isso que ela falou, olha lá, presta atenção no contexto, ela acabou de revelar para a geral, em Nova York, estava querendo saber quem era o Robert Cuddy, ela vai na cerimônia, onde só tem os caras, o clube dos camaradas, e a transmissão ao vivo em rede nacional, para receber esse prêmio do homem de negócio do ano, ela pega e tira e fala que é uma mulher negra, que estava por trás de tudo isso, imagine o choque, quando você está em choque, como é que você fala em inglês alguma coisa espontânea? Então aqui vai um desafio, não vou nem traduzir isso aqui para vocês, vocês tem que aprender a sacar o que está acontecendo pelo contexto, o que que é o far out, esquece a palavra far, esquece a palavra out, foca no que eu falei para vocês, de todo esse contexto, o que que você falaria, o que que você esperaria que um, se fosse um filme brasileiro, o que que ele falaria ali, dependendo da região, dá para falar muita coisa, que dá para a gente brincar, se for no Nordeste, no Sul e tal, dá para fazer muita coisa bacana, porque é muita possibilidade, mas vocês já entenderam a carga, a carga de contexto, a carga emocional, que essa expressão tem, então não precisa nem traduzir gente, se eu traduzir aqui, eu vou estragar o jogo de vocês, deixa para vocês traduzirem, só toda vez que você ficar chocado com alguma coisa assim, no bom sentido, tem que prestar atenção também, a cara dela está boa, foi, foi surpresa, num bom sentido, ela falou, far out, wow, far out, incredible, amazing, wow, far out, entenderam? Mas claro, eu vou mostrar para vocês outra ferramenta, que é muito útil, quando vocês querem achar uma gíria, isso aqui é um caso de uma gíria, que é usada, temos o dicionário de gíria, sim, você sabia, que existe um dicionário de gírias em inglês, ah, my dear friends, comigo não falta nada não, e olha que legal, esse dicionário se chama urban dictionary, urban dictionary, está vendo? Urban de urbano mesmo, dicionário urbano, está de sacanagem, o Adriano falou, está de sacanagem, podia ser, não é Adriano? Fica com vocês aí, realmente eu não quero entregar isso, vocês têm que entender a carga realmente emocional, semântica da história, mas aqui temos o urban dictionary, você vai jogar aqui a expressão far out, ele vai te explicar em inglês o que é far out, olha lá, far out, when something is cool, quando água é o que? Cool, é bacana, é irado, é maneiro, é top, my dear friends, é top, é bacana, você fala far out, far out, mas aí você vai poder saber o que melhor vai ser a sua tradução para isso, eu quero estimular vocês a abruscarem a sua própria tradução, não quero dar para vocês, eu quero que vocês entendam o contexto, você acha que agora está bem claro o far out, legal né? Vamos lá então, a outra desmaiou lá, essa daí não ficou surpresa no bom sentido não, se vocês verem o filme vocês vão entender porquê, que ela desmaia, é muito curioso, porque aquela desmaia é genial na verdade, porque ela estava afim do cara, vou dar outro spoiler, vou dar outro spoiler, ela estava afim do tal do Robert Cuddy, e o Robert Cuddy não estava dando bola para ela, aí agora ela foi até em rede nacional, falou que estava grávida dele, e agora em rede nacional ele se revela uma mulher, então essa daí é mó pilantra também, para vocês saberem, e o outro velhinho lá agora que mói mesmo, tem um ataque cardíaco, lógico que eu não estou rindo, dá doença a ninguém, pelo amor de Deus, mas ainda mais a situação que a gente está, tá gente? Pelo amor de Deus, com todo respeito, esse é um filme de comédia, e essa cena tem esse elemento cômico aí, tá bom? Agora vai dar a lição do filme, a lição do filme, que acho que é muito bacana, é aplicada para nossas vidas mesmo, olha lá, Possibly the man who's serving you the coffee, Possibly the man who's serving you the coffee, Possivelmente, o quê? O homem que está te servindo o café agora, agora só reflitam, antes de eu mostrar o homem, qual é a cor da pele desse homem que vocês acham? Reflexão, hein? Reflexão, não vou nem mostrar, mas você já imagina quem é que está servindo o café nessa reunião, tá? Só para vocês refletirem, então ela está dando essa lição, Possibly the man who's serving you the coffee, Possivelmente o homem que está servindo o café para vocês, Or offering you a cigar, ou está oferecendo o quê? O cigar, cigarro é cigarro? Yes or no? Google Images, Google Images, Google Images, Cigar, Google Images, Isso é um cigarro? Não, Cuban cigarro, é um charuto, como é que é cigarro em inglês? É um cigarret, é isso mesmo, é um cigarret, mudei aqui, opa, aí foi, cigarret, olha que legal, como se fosse o rat, é do francês, rat dá um, é um feminino, pode ser usado para feminino também, mas pode ser o hinho também, é um cigarro, um charutinho, como é que seria um charutinho? Um cigarret, interessante você também saber, que o inglês recebeu influência de vários outros idiomas, vários outros idiomas, diferentes culturas, por isso que é essa bagunça toda, então se você ver, entender que o cigarro é o charuto, cigarret, e o rat é um sufixo, para diminuir um pouquinho, para tornar um pouco mais bonitinho, digamos assim, a palavra, você vai entender que o cigarret vem do cigarro, que é uma versão mignona, uma versão pequenininha do cigarro, que é o charuto, louco, não é? É ou não é? Então vamos lá, então talvez pode ser o cara, que está te servindo café, ou está te oferecendo um charuto, olha a cor do senhor, hum, será que foi por acaso? Sim ou não? Olha lá, Waiter, acho que você já sabe, waiter é o garçom, waitress é a garçonete, e o que é esse bus boy, gente, o menino do ônibus, bus boy, menino do ônibus, vamos pegar o Google Images, eu vou mostrar, vocês vão entender, what is a, who is a bus boy, actually, who is a bus boy, olha lá, hum, bus boy, bus boy, restaurant, 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 I'm a bus boy, que curiosa essa palavra, bus boy, estão entendendo o que é? Vamos lá no nosso dicionário também, só para vocês já pegarem, não vou nem falar, vocês vão pensando aí, who is a bus boy, what does a bus boy, bus boy do? two questions for you, two questions for you, who is a bus boy, bus boy, who is a bus boy, one second, who is a bus boy, what does a bus boy do? Então, o que que é esse bus boy? O que que faz um bus boy? Né? What, what, who is a bus boy? What does a bus boy do? Do, sorry, what does a bus boy do? Quanto é legal de falar, what does a bus boy do? What does a bus boy do? Legal para vocês platicarem também. Então, o que que faz um bus boy? Images again, think about it, existe isso agora para vocês pensarem, tem que escrever uma frase, respondendo em inglês, What does a bus boy do? A bus boy, what is the action? What is the action? That, or actions, that bus boys do. What are the actions? What are the tasks? What are the chores that they do? Huh? Look at the pictures. Look here. What is he doing? 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 What is she doing? Look. What is she doing? What is he doing? Huh? 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 Só uma curiosidade, temos brancos aqui, mas em sua maioria, né? Observamos claramente o que acontece. Ok. Anyway. Então, vamos para o nosso dicionário. Vamos para o nosso dicionário. Vamos pegar aqui o nosso longman e vamos digitar bus boy para matar essa charada. Bus boy. Olha lá. Bus boy. Listen. Bus boy. Bus boy. American English. Então é muito mais americano, por isso que eu também fiquei surpreendido, eu não conhecia, vivendo e aprendendo. Morei na Inglaterra, não nos Estados Unidos, então aprendi essa palavra junto com vocês. American English. A young man whose job is to take away dirty dishes from the tables in a restaurant. Então ele só tem uma função. Voltando à nossa pergunta. What does a bus boy do? A bus boy takes away, ele retira dirty dishes, a louça suja, from the tables das mesas in a restaurant? No restaurante. Então, basicamente, my dear friends, ele limpa as mesas. Cleans the table. Look at the picture. Cleaning the table. What does a bus boy do? A bus boy, simply, a bus boy, hold on, a bus boy, cleans tables. Cleans tables, ele limpa mesas. In restaurants. Em restaurantes. In restaurants. Em restaurantes. E ele usou o phrasal verb legal lá que a gente aprendeu, que ele usou o verbo, sorry, ele usou o verbo take away. Takes away, né? Vamos voltar lá no dicionário. Takes away dirty dishes. Aqui foi mais sofisticado, ó. Takes away é levar embora. Limpar. Takes away dirty dishes from tables in a restaurant. Beleza? Legal, né? Muito bacana. Vamos continuar lá. Vamos ver o que ela vai falar. Bus boy or your waiter, you just never know. Olha o bus boy aí. What's the color of the bus boy? Skin color. Olha a cor do bus boy. And gentlemen, I want to congratulate you. And gentlemen, I want to congratulate you. Gostaria de congratular os senhores, parabenizar os senhores. Por quê? Aí ela dá o touché, my dear friends. For inducting into the Peabody Club. Vou falar o que é inducting, mas tenta entender pelo contexto. Your first woman member. Uh! The first woman member. A primeira sócia. Mulher. For a gentleman, I want to congratulate you. Então, eu gostaria de parabenizá-los. For inducting into the Peabody Club. Peabody Club é o nome do clube, desses senhores que estão aí. Então, o que é o inducting into? O que é o inducting into? É o quê? De me aceitar. Aceitar entrar em algum, em algum, é, algum membro exclusivo, algum clube exclusivo, desculpa, né? Você precisa ser aceito para entrar em um clube exclusivo? Aí você aceita. E aí você, isso é o inducting into. Você aceita, você entra, eles te incluem. pode ser também usado para cargos de governo quando você é empossado no governo, recebe um cargo. Mas nesse caso, obrigado por me aceitarem nesse clube. Aceitarem nesse clube o quê? The first, your first woman member. O seu primeira sócia, mulher. Olha a reação da galera, gostaram muito? Quem gostou? A mulherada. All right. E aí, lindo. Olha aí, que maravilha. A cena maravilhosa. Thank you very much. Mas ela foi tão genial, ela é tão genial mesmo, que até os senhores se renderam lá. Não sei por conveniência, talvez, mas realmente ela foi incrível e ganhou realmente o respeito deles. Ganhou o respeito, porque ela foi, se vocês verem o filme, é genial. Então essa puxei, a cena maravilhosa do filme. Vale a pena você assistir esse filme, esse final de semana. My dear friends, para terminar a nossa super live aqui, vamos ver aquele phrasal verb, o induct into. Induct into, que é bem formal, tá gente? Isso é um vocabulário avançado, digamos assim, não é usado muito, mas como ela usou no contexto ali, vamos ver se tem a ver com cerimônias, tem a ver com cerimônias que você, olha, parabéns, você foi aceito nesse clube. Qual é o clube mais famoso que as pessoas querem ser inducted into? É o Hall of Fame. Hall of Fame, que é o Hall of Fame dos artistas lá em Hollywood, só que não existe só Hall of Fame para artistas de Hollywood, são aquela lista dos mais famosos para qualquer coisa, uma universidade pode ter um Hall of Fame, uma instituição desportiva pode ter um Hall of Fame, e você faz uma cerimônia para poder falar para todos, olha, você está aí no nosso, você entrou para o nosso Hall of Fame, e se entrar seria o inducted into, olha lá que curioso, vamos ver os diferentes casos de inducted into, vamos ver, olha lá, Então presta atenção o que ela está sendo aceita, ela está entrando em que? Aqui, Great Class of 2019, essa grande aula, essa grande sala, classe, turma, essa turma de 2019, ela foi aceita nessa turma especial, tem que entender que tipo de turma é essa, próximo. Vamos pegar outro aqui, Ah, o Hall of Fame, está vendo? Ó, Lakeland Community College, é uma faculdade, então, ela falou, bem-vinda, você acabou de entrar, para o Hall of Fame, legal, Observe, são sempre cerimônias, está vendo? De novo, lindo, ex-alunos, é o mesmo, vamos ver se tem outros, Vou te introduzir também, pode ser introduzir, fazer com que você tenha acesso, o que você vai ser aceito agora, o que você vai ser aceito agora, o que você vai ser aceito agora, as forças amadas, é ilegal você o que? Colocar alguém dentro das forças amadas, induct anybody into, colocar no sentido de fazer ela entrar, fazer parte, incluir, ser aceita, legal, então, that's it, my dear friends, acabamos com a nossa aula maravilhosa, espero que vocês tenham gostado, Adriano, o que você achou, o pessoal que está aqui, foi muito top, aprendemos muitas coisas, sempre gosto de dar uma revisadinha rápida, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu, word formation, formação de palavras, exclusivity, exclude, and exclusive, lembrando que através da raiz de uma palavra, você consegue adicionar prefixo, sufixo e aumentar seu vocabulário de bônus, também vemos aqui a expressão play by the rules, que é você o que? Jogar limpo, seguir as regras, também aprendemos aqui a expressão the chances are, chances britânico, chances americano, que é o que? É provável, uma forma mais bacana de você falar também, é provável, chances are, ou então no passado, chances are, também aprendemos o que é a palavra underneath, e a diferença de underneath para under, qual é a diferença? Os dois estão abaixo, o under é mais usado, pode substituir, mas o underneath dá aquele sentido que está cobrindo alguma coisa, está escondendo alguma coisa e vai ser revelado, também vimos a expressão far out, far out, muito informal, que você já deve saber aí em casa, qual que é a sua tradução, mas é aquela coisa de espanto no bom sentido, far out, no caso do nosso filme, the white man was actually a black woman, the white man was actually a black woman, aquele homem branco, não era na verdade, actually, o que? Uma mulher negra, e aí você fala, far out, hello, Taina, welcome on board, estamos repassando, vimos também o que é o bus boy, vimos o que é o bus boy, lá nos Estados Unidos, é a pessoa que, cleans table, e finalmente terminamos com um induct into, esse phrasal verb maravilhoso, tiveram outros phrasal verbs, outros bônus aqui, quando eu explico uma coisa, é difícil, eu acabo puxando, explicando outras coisas, mas é isso que eu queria passar para vocês, nessa cena maravilhosa, e agora, my dear friends, Adriano, Tainá, vejam esse filme maravilhoso, The Associate is the name in English, the name in English is The Associate, The Associate em português é o sócio, muito obrigado por vocês estarem aqui, foi maravilhoso, tem tanta coisa para vocês fazerem na vida de vocês, tanta coisa, vocês estão aqui comigo, mas tenho certeza que vocês, sabem escolher direito, quem não estava aqui, é porque ainda não descobriu, porque o que eu estou fazendo aqui, gente, aula de inglês, nessa qualidade, gratuitamente, toda semana, pelo amor de Deus, fala para os seus amigos, fala para os seus familiares, é coisa boa, não sei até quando eu vou estar fazendo isso, não sei se até quando dá para ser sustentável, mas enquanto está rolando quarentena, aproveita, 0800 na faixa, beleza? Então, boas semanas, para boa semana para vocês, semana que vem tem mais, e todo dia lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, também tem dicas de inglês top, tá bom? Thank you very much, my dear friends, I wish you all the best, take care, bye-bye.